Música As empresas que ganharam a licitação da obra para recuperar e revitalizar as margens do rio Anhanduí, na avenida Ernesto Geisel, desistiram do contrato com a prefeitura. Agora o município deve abrir um novo processo licitatório nas próximas semanas. O abandono da obra aconteceu porque a prefeitura reavaliou o projeto e concluiu que serão necessários mais 7 milhões de reais para solucionar a erosão que toma conta do local. A solicitação aconteceu no ano passado, os contratos foram assinados já próximo de outubro, mas não foi dado a ordem de serviço, porque não tinha projeto executivo, tinha apenas o projeto básico. E assim que nós concluímos os projetos executivos e mudamos a concepção, a empresa ganhadora do lote 1 desistiu. A do lote 2 até topava construir, que é uma intervenção menor. Em função da alegação, não se tinha segurança e o perfil da obra não seria o perfil da empresa. A erosão prejudica o trânsito em vários trechos da avenida. Em alguns pontos, o asfalto se mantém intacto, mas a estrutura embaixo dele foi levada pela força das águas. O risco para os motoristas é grande, pois são obrigados a transitar a poucos centímetros das crateras. Há 10 anos, a avenida Ernesto Geisel é caminho de trabalho para o pedreiro Sérgio. Além de enfrentar o trânsito tumultuado, os riscos aumentam quando ele precisa passar próximo aos desmoronamentos. Ele afirma que tem medo. Vejo acidente direto por causa desse buraco. O carro vai desviar do outro, bate no de trás. Já vi um carro por causa desse buraco ali dentro do buraco. Esse buraco tem que tampar mesmo. Medo também é o sentimento da dona de casa, Ilza. Ela passa sempre pela avenida e teme que algo possa acontecer. Quando o eixo corda, tem vezes que a água vem quase para cima da ponte. Com o abandono das empresas, a prefeitura planeja obras emergenciais em trechos como este, onde a erosão está mais avançada, já que somando prazo para a abertura de uma nova licitação e escolha de uma nova empresa, as obras devem ter início apenas no próximo ano. Com um novo projeto elaborado pela prefeitura de Campo Grande, o valor da recuperação da avenida Ernesto Geisel subiu. Segundo o secretário, 40,2 milhões de reais são recursos do PAC. E a prefeitura entra com a contrapartida de 6,6 milhões. O projeto prevê a canalização da maior parte do rio Anhanduí. E a expectativa é de que esta obra resolva todos os problemas da avenida de forma definitiva. Do trecho aqui do Shopping Norte Sul até a rua do Aquário, ele é todo canalizado. Abaixo, até abaixo do Guanandizão um pouco. E o restante, até na rua Capestre, lá no fundo do Aero Rancho, ele vai ser estabilizado alguns trechos e algumas curvas. O restante vai ficar o canal ainda em terra. Música 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 Música